Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Santa caridade, de Cristo as glórias entorremos ao sacrifício da paixão, na hora terça conduzido. Jesus, levando a cruz às costas, arranca as trevas o perdido. Vós nos livrastes do decreto, de uma total condenação. Do mundo mau, livrai o povo, fruto da vossa redenção. A Cristo, ao Pai, ao Santo Espírito. Nosso louvor e ação de graças, hoje nos séculos. Amém. Chegou o tempo de penitência, de conversão. Desfaleço pela vossa salvação. Vossa palavra é minha única esperança. Os meus olhos se gastarão desejando-a. Até quando esperarei vosso consul? Fiquei tostado como um modrino fumeiro. Mesmo assim, não esqueci vossos preceitos. Quantos dias estarão ao vosso servo? E quando julgareis meus opressores? Os soberbos já cavarão minha cova. Eles não agem respeitando a vossa lei. Todos os vossos mandamentos são verdade. Quando a calúnia me persegue, socorrei-me. Eles quase me arrancaram desta terra. Mesmo assim, eu não deixei vossos preceitos. Segundo o vosso amor, vivifiquei-me. E guardarei vossa aliança, ó Senhor. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos abre. Pelo século dos séculos abre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Torre forte na presença do inimigo Quem me dera morar sempre em vossa casa E abrigar-me a proteção de vossas asas Pois ouvistes, ó Senhor, minhas promessas E me fizestes tomar parte em vossa herança Acrescentai ao nosso Rei dias aos dias E seus anos durem muitas gerações Reine sempre na presença do Senhor Vossa verdade e vossa graça o conservem Então sempre cantarei o vosso nome E cumprirei minhas promessas dia a dia Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos A CIDADE NO BRASIL Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento Salvai-me a vida do inimigo aterrador Protegei-me das intrigas dos perversos E do tumulto dos obreiros da maldade Eles afiam suas línguas como espadas Lançam palavras venenosas como flechas Para ferir os inocentes às ocultas E atingi-los de repente sem tempo Uns aos outros se encorajam para o mal E combinam as ocultas traiçoeiros Onde pôr as armadilhas preparadas Comentando entre si quem nos verá Eles tramam e disfarçam os seus crimes É o abismo o coração de cada homem Deus, porém, os ferirá com suas flechas E cairão todos feridos de repente Sua língua os levará à perdição E quem os vir meneará sua cabeça Com temor proclamará a ação de Deus E tirará uma lição de sua obra O homem justo há de alegrar-se no Senhor E junto dele encontrará o seu refúgio E os direto coração triunfala Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Chegou o tempo de penitência De conversão De conversão E de salvação Eu repreendo e educo os que eu amo Esforça-te, pois, e converte-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei na sua casa E tomaremos a refeição Eu com ele e ele comigo Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Deus, que pelos exercícios da quaresma Já nos dás na terra participar dos bens do céu Guiai-nos de tal modo nesta vida Que possamos chegar à luz em que habitais Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.